Um grave vazamento de amônia foi registrado nesta manhã. A mãe de uma funcionária ficou sabendo do acidente na indústria e que sua filha estava entre as pessoas socorridas passando mal e que foi levada para o hospital. A sua mãe conta como ficou sabendo do ocorrido. Familiar, eu tenho uma filha em casa, uma menina que trabalha lá ligou para avisar. E aí, quando você ficou sabendo, bateu o desespero? Sim, aí eu vim correndo para cá, mas aqui é difícil de conseguir informação. Poucas informações. Eles falam que estão bem, mas não dá para confiar, né? Confiar, porque a gente só acredita vendo, né? Quando se trata de filho é diferente. A gente não consegue se controlar. O vazamento levou pelo menos 37 pessoas para a unidade de saúde. A maioria desacordada, intoxicados com a alta e média gravidade. No hospital, algumas pessoas parcialmente recuperadas conversaram com a nossa reportagem que não quiseram se identificar e relataram como ocorriu os momentos de agonia no frigorífico. Muita gente. É questão de vazamento de amônia. Isso geralmente acontece, só que é fraca. Só que hoje foi com uma grande quantidade. E como é que vocês se sentiram no momento? Todo mundo ficou assim, em choque, né? Em pânico. Ver os colegas todos desmaiando não é fácil. Você nunca imagina que vai ficar bem. Você imagina sempre no pior. E como foi que vocês foram socorridos lá? Todos tentaram se ajudar, né? Sim, todos tentaram se ajudar e todos ajudaram da forma que puderam. Tipo, quem tinha carro ajudava com o seu carro, a ambulância também, o SAMU. No relógio já marca às 1h15 da tarde nesta segunda-feira. Aqui no pátio, muita movimentação e chegada de familiares ainda é constante. O susto é iminente e a falta de informação também. A nossa equipe também conseguiu entrar em contato e conversou com alguns dos trabalhadores que estavam no exato local, que também inalaram a substância tóxica. Como vocês podem ver nos relatos a seguir. Sou mãe da Nayane Rocha. Como é que você ficou sabendo dessa situação? Através da minha outra filha que trabalha lá, ela me ligou, aí me falando pra mim vir pra cá, que eles tinham trazido ela pra cá, que ela estava passando mal. Aí eu vim. Você sabe o que aconteceu lá? Por cima, assim, mais ou menos. Eu nunca disse que fugiu lá, ou explodiu, uma coisa assim, de uma harmônia, né? Aí ela passou mal, aí ela veio pra cá. E até agora ainda não vi ela, só eles falam que ela está bem, mas ver ela mesma ainda não vi. O coração de mãe está apertado, então. Quer saber as notícias, vai ficar por aqui até tudo se estabilizar. É, até eu ver ela. Enquanto eu não ver ela, eu não saio daqui. Cinco horas após o acidente, que levou dezenas de funcionários aos hospitais da cidade, a empresa se mantém em silêncio. Segundo o Geni Dalla Rosa, da Confederação Brasileira Demográfica dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, da COT, o vazamento da amônia tem se tornado rotina em várias fábricas por todo o Brasil. E aqui em Marabá, não foi diferente. O vento leio acabou levando pra onde fica a maior parte da indústria. Aí o que acabou, teve foi umas duas, três vezes que aconteceu. Na segunda vez foi quando passou muita gente mal e acabou vindo pra cá. Tu chegou a inalar isso? Sim, eu acabei, cheguei, acabei inalando. Porque no meu setor, onde estava, estava muito forte. Então, quando a gente chegou lá fora, o vento estava jogando pra tudo contra a lado. Até lá fora, a gente estava inalando. Aí passou muita gente mal e a gente veio pra cá. Da terceira vez que vazou, já não estava mais lá. Só fiquei sabendo que aconteceu. Qual é a sensação que o pessoal tinha, ou que você teve, ao inalar aquilo? Horrível, horrível, gente. A garganta travou tudo, dá aquela sensação de que o ar não está chegando no pulmão. Queima, queima as narinas, queima tudo dentro da gente. Uma denúncia foi feita por uma familiar de um trabalhador que, segundo a mesma, ainda estava exercendo o seu ofício após o ocorrido. Meu irmão se chama Anderson, ele trabalha lá, né? E segundo as informações de lá de dentro, ainda tem muita gente lá no JBS trabalhando, né? Que não liberaram pra vir embora pra casa. Mesmo nessas condições? Mesmo nessas condições. Lembra-se que em 2011 aconteceu a mesma coisa no JBS, né? Não queriam liberar. E os funcionários tiveram que fazer uma revolução lá dentro e se privar, se obter de não ir lá trabalhar. Foi que deixaram e liberaram pra eles virem os mesmos pra casa. Então, eu queria divulgar essa notícia pro povo marabaense saber o que realmente está acontecendo. Muitos trouxeram pra cá, mas ainda tem muitos trancados lá dentro ainda trabalhando, que eles não querem liberar os funcionários de lá, ainda estão trabalhando. Ou seja, condições subhumanas e correndo o risco também de serem possivelmente infectados também. Exatamente, porque não vai ser só um ventinho, né? Que vai amenizar a situação. E todo mundo sabe que esse gás de amônia é uma coisa que, dependendo do jeito que o ser humano inala, é uma coisa irreversível. Então, o que está acontecendo lá é desumano, tá? Um dia de trabalho lá, alguma coisa perdida aqui, ou lá uma peça de carne, ou alguma coisa equivalente a isso, não vai trazer uma vida de volta. Então, o que está acontecendo lá?